Olá pessoal, pra você que nos acompanha, o Palmeiras deu um passo importantíssimo, goleou o Deportivo Pereira por 4 a 0 fora de casa e praticamente assegurou a vaga na próxima fase, na semifinal da Libertadores da América. Semana que vem, jogo de volta, o Palmeiras pode perder por até 3 gols de diferença no Allianz Parque. Repórter Leandro Amaral.